Este acidente aconteceu nesta segunda-feira na PR-280 em Pato Branco, sentido a Mariópolis. Este veículo Sandero acabou tocando na traseira de um caminhão, causando assim o descontrole do veículo, que saiu da pista e capotou por algumas vezes. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência. Nós fomos acionados através do telefone de emergência, 193, de um autocaminhão, com duas vítimas presas dentro do veículo. Quando nós chegamos no local, realmente se constatou que era um autocaminhão. O caminhão já não se encontra mais no local, por ser, na verdade, amigo da vítima, que está aqui sendo atendida pela equipe do SAMU neste momento. E ela se distanciou até mais para frente da cidade de Pato Branco, moradora de Pato Branco, para avisar os familiares. Segundo testemunhas que nos repassaram, o veículo colidiu na parte traseira e acabou saindo de pista, capotando umas duas, três vezes. Os testemunhas que estavam no local acabaram desvirando este veículo e retirando a vítima de dentro do veículo, porque, segundo eles, eles estavam com princípio de incêndio. Havia fumaça no interior do veículo. E quando nós chegamos no local, com o nosso caminhão, a gente já visualizou a vítima fora do veículo, com ferimentos, em crânio, mas sendo amparada por populares, por terceiros. Qual o estado de saúde dela? Aparentemente, a equipe do SAMU, junto com a médica, já chegou rápido no local. Eles estão verificando. Ela está consciente, está orientada. É claro que isso nos preocupa, porque é um ferimento em crânio. Pode ter, no futuro ou, posteriormente, apresentar algum sintoma diferente. Mas, a princípio, ela está bem, está tranquila. E aí Obrigado.